Olá, meus queridos professores presenciais e alunos e alunas. Mais um dia da aula de arte, mais um momento de novos conteúdos relacionados ao nosso dia a dia. Então, eu sou a professora Lúcia Santos, vou estar com vocês aqui nesse momento da nossa aula, trazendo esse conteúdo que vai fazer parte da nossa, vamos dizer, da nossa terceira unidade. Certo? Então vamos dar início e leitura da nossa aula de hoje. Então, o nosso objeto de conhecimento, na nossa aula 15, diz o seguinte, processos de criação, práticas e experimentação individuais e coletivas das diferentes linguagens e materialidades artísticas, de maneira considerada os contextos de produção, circulação e recepção de criações artísticas. E no detalhamento da nossa aula, nós temos o seguinte, processos criativos envolvendo as linguagens da arte para a constituição de pensamento artístico. Certo? Então, nesse momento, nós vamos dar início ao nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Muito bem! Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando de um movimento artístico que é diferente. E eu quero representar para vocês uma coisa, que é justamente vocês vão entender o que eu vou querer falar. E eu vou causar algo inesperado. Olha só! Meus queridos, o diretor, ele ficou assim, professora, a senhora não combinou isso comigo, professora. Mas é justamente isso. O que eu vou falar hoje é sobre o dadaísmo. Vocês nunca vão esquecer. O dadaísmo é isso, ele vai quebrar, ele vai quebrar todas as regras, todas as normas que existiam na arte e até no comportamento humano. Então, algo que não é esperado. Então, o que aconteceu agora? Quando eu saí, o diretor ficou, professora, o que a senhora está fazendo? É algo que vai causar justamente isso, essa surpresa inesperada no ser humano. Então, o dadaísmo, ele vem quebrar todos os padrões. Por quê? O que é o normal na nossa transmissão de aula? Que a professora Lúcia fique aqui, enquadrada, num croma, certo? E repasse o conteúdo explicando. Eu não poderia sair desse padrão. E o dadaísmo é justamente isso. Ele quebra o padrão. Ele deixa de lado. É algo que é inesperado. E aí o diretor ficou, professora, a senhora não combinou isso comigo. Mas não é para combinar. Porque, justamente isso, eu queria causar esse impacto. Certo? Então, vamos ver agora o que é o dadaísmo na arte. Vamos lá? A proposta do dadaísmo é que a arte ficasse solta das amarras racionalistas e fosse apenas o resultado do automotismo psíquico. Selecionando e combinando elementos por acaso. O dadaísmo foi um movimento de negação. Tratava de negar totalmente a cultura. Defendia o absurdo, a incoerência, a desordem e o caos. Deu para entender agora? O que o dadaísmo defendia? O dadaísmo defendia justamente o quê? O absurdo, a incoerência. Não é coerente. A professora Lúcia sair do estúdio, sair do ângulo que é determinado para ela, para ela repassar o conteúdo. E o dadaísmo é isso. Ele quer a desordem, ele quer o caos. E foi isso que eu causei agora, nesse momento aqui, para explicar para vocês. Ficaram aí sobressaltos aqui. A nossa intérprete também não sabia o que ela tinha que fazer. Então, traz essa questão do absurdo totalmente, nega a coerência, nega aquela rotina do dia a dia. E para vocês aqui eu trouxe um dos exemplos. A fonte. E o que é essa fonte? A fonte é justamente uma... Eles vão pegar um objeto... Isso aqui é um mictório, gente. Então, é um mictório masculino que o artista pegou, ele tira a sua funcionalidade e diz que qualquer objeto do nosso dia a dia que tem uma funcionalidade depende do olhar e vai causar o quê? Ele vai ser uma obra de arte. E o que ele fez? Ele apenas assinou e botou-nos uma exposição. Isso causou um reboliço, porque não era comum que isso acontecesse. Outro exemplo do dadaísmo. Vamos ver? Aqui, a roda. Um banco, ele colou uma roda de bicicleta sobre esse banco. Dois objetos que não estão interligados, mas que têm a sua funcionalidade. E há essa quebra da funcionalidade dos dois objetos. Por quê? A roda, ela perde a sua função enquanto movimento de locomover uma pessoa e ela, o banco, perde a sua função que é de uma pessoa descansar, sentar. Mas é transformado, a partir daí, quando é se colocado em uma contemplação, se torna um objeto de arte. Ele quebra toda, vamos dizer, a regra que existia até então para a arte. Então, o movimento dadaísmo, ele vai fazer justamente isso, é causar esse impacto, causar o caos nas pessoas, nos espectadores, causar essa inquietação. E aí, continuando, agora nós vamos ver mais um pouquinho desse conceito sobre o dadaísmo. Nas artes visuais, o Redman do Decamp, que era justamente esse artista que ele vai fazer o quê? Ele pega os objetos que têm uma funcionalidade e transforma em quê? No espírito artístico e transforma em uma obra de arte. Então, constitui uma manifestação cabal de um espírito que caracteriza o dadaísmo, ao transformar qualquer objeto escolhido ao acaso em obra de arte. Realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Assim, os objetos utilitários, sem nenhum valor estético em si, são retirados do seu contexto original e elevados à condição da obra de arte, ao ganhar uma assinatura em um espaço de exposição, museu ou galeria. O que eu falei para vocês? Vamos voltar aqui para a gente conversar um pouquinho, tentar entender um pouquinho mais sobre o dadaísmo. Nesse momento, eles vão pegar qualquer objeto que não tem, vamos dizer, um valor artístico. Não sei se vocês lembram quando eu falava com vocês, a questão da cultura indígena, que eles não criam uma obra de arte, eles criam objetos utilitários, que vai ter uma função utilitária para guardar alimento, para coar algum alimento, algum líquido, para guardar esses alimentos. É algo que tem a sua beleza estética, mas ela não é concebida enquanto objeto artístico, porque ela apenas é utilitária. A obra de arte, para ela ser uma obra de arte, considerada uma obra de arte, ela tem que ficar em exposição e ela tem que ter uma função contemplativa. Quando não tem uma função contemplativa, ela apenas é um artesanato ou um objeto do dia a dia. Às vezes as pessoas dizem assim, fazem uma blusinha de crochê, tecem uma blusinha de crochê e as pessoas dizem, nossa, que arte! Você está fazendo uma arte maravilhosa. Sim, é um artesanato, porque tem uma função utilitária, ela não tem uma função contemplativa, ela não vai ficar pendurada no museu, ela não vai ficar apenas sendo para ser adorada, contemplada. Agora, se essa blusinha de crochê, ela vai marcar uma época, ela vai marcar um momento de uma cultura, de um período, e aí ela passa a ir para um museu, para uma exposição, aí sim, ela vai ser uma obra de arte. Mas enquanto ela é utilitária, que a pessoa está utilizando, ela é apenas um artesanato, ou um acessório, ou um utensílio. Então, é isso que o dadaísmo faz, ele pega esses objetos, que antes não eram considerados a arte, e leva isso para quê? para os museus, para as exposições, e cria essa forma artística. E aí, quais são essas características que definem o dadaísmo? Vamos ver? Então, características principais do dadaísmo. Objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico. Percebam aí as palavras? Objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico. Outra característica. Combate as formas de arte institucionalizadas. O que é isso, professora? Ora, aquele padrão de arte que tem que ficar num quadro, que tem que ser uma pintura, que tem que ser uma escultura, certo? Isso aí é algo que está institucionalizado. As pessoas acreditam naquele senso comum que uma obra de arte vai ser aquele no quadro, vai ser um objeto que vai ficar ali, uma escultura. O dadaísmo quebra esse padrão e diz, eu vou pegar um banco, eu vou pegar um mictório e vou transformar em obra de arte. E transformou. Porque ele perde a sua funcionalidade e ganha apenas a questão contemplativa. Aí, continuando com essas características. Crítica ao capitalismo e ao consumismo. Tem algo muito parecido com o pop art que nós já falamos. O dadaísmo também vai fazer essa crítica ao consumismo. Ênfase no absurdo e nos temas e conteúdos sem lógica. Olha aí, mais uma vez, a questão sem lógica. Os temas sem lógica. Algo que ninguém espera, algo que não tem nada a ver. Eles vão lá e dizem, isso pode ser arte. É causar esse impacto nas pessoas. Isso se chama dadaísmo. Continuando. uso de vários formatos de expressão. Então, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais e etc. na composição das obras de artes plásticas. Continuando. Forte caráter pessimista. Irônico. Principalmente com relação a acontecimentos políticos do mundo. Então, nesse sentido, gostaria de falar com vocês, nesse sentido, o dadaísmo, ele não vai apenas ficar na questão das exposições. ele vai estar mostrando para vocês que os objetos do cotidiano, os objetos do dia a dia, ele pode ser, sim, transformar em quê? Em obra de arte. Ele vai buscar, e vocês perceberam, que não só os objetos, mas a poesia também. Então, professora, uma poesia dadaísta, sim, vocês vão ver na literatura, na língua portuguesa, a poesia dadaísta. Professora, como é que era essa poesia dadaísta? A poesia dadaísta consistia no seguinte, eles pegavam um jornal aleatório, um texto, ou algo que chamasse atenção, vamos dizer, um assunto hoje que chama muito a atenção de vocês. vamos falar sobre a guerra que está acontecendo, sobre a pandemia, sobre as pessoas que ainda não querem se vacinar. Pega esse texto e corta aleatoriamente palavras que estão dentro daquele texto. Cortam palavras. Vão cortando palavras e separando, e colocam essas palavras dentro de um saco de plástico. eles pegam esse saco de plástico, eles sacodem, e as palavras vão se misturar. E eles vão tirando uma por uma e colocando na ordem que foi saindo do saquinho que eles foram sorteando, eles vão colocando. E a partir daí, no final, eles vão fazer essa leitura. Ali é uma poesia dadaísta. Então, é aquela coisa aleatória que não é o convencional, que não tem uma regra, apenas a forma de fazer e impactar. Então, aquela notícia que chamava a atenção deles, eles vão recortar as palavras, vão colocar nesse saco, vão sacudir, depois colar na sequência que foi retirada do saquinho. Eles não vão botar na ordem, eles vão botar na sequência que foi saindo do saquinho e colando. E a partir daí, cria-se a poesia dadaísta. Então, o dadaísmo é isso, é causar esse impacto, é causar, epa, isso não estava na regra, isso não acontecia, foi o que aconteceu aqui no nosso estúdio, na nossa sala de aula, quando a professora sai do enquadramento e o diretor trava a filmagem, e aí, professora, a senhora não avisou? Justamente isso. Era isso que eu queria, mostrar para os alunos que essa sensação de estranhamento que não está dentro das diretrizes, causa, e foi isso que o dadaísmo causou, esse movimento artístico causou nas pessoas, trazendo objetos antes apenas com utilidade, funcionalidade para as pessoas, e transforma em uma obra de arte. Essa crítica, justamente, ao consumismo. e passando desse momento do dadaísmo, esse impacto que traz de inovação para a sociedade e para a forma de se expressar, vem um outro conceito de arte que está muito presente, é muito contemporâneo. E qual seria, professora, esse conceito? Mas eu trouxe uma imagem para vocês e que vocês vão ver agora. Então, aqui, nós temos uma imagem e eu queria que vocês colocassem aí no chat rapidinho o que vocês acham que essa imagem representa. Alguém poderia falar aí, professora, essa imagem é isso aqui, essa foto aí é isso, eu acho que é isso. Alguém poderia falar o que seria? Vamos ver. Sim, o dadaísmo, voltando um pouquinho, ela pode ser chamada também de arte conceitual. Tá bom? Então, alguns estão falando que é o coronavírus, é uma imagem do coronavírus. Tá? Tem mais? Células do coronavírus, imagens microscópicas, bactérias, 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 muito bem, vírus. Então, meus queridos, o José, ele está falando que são células. Bem, isso aqui é chamado de nanoarte. Professora, nanoarte, então, a partir da nano, já diz que são milhares e milhares e milhares. Isso aqui é uma imagem que ela foi aumentada mais de 6 mil vezes. Tá? ela não é colorida, ela é preta e branca. Então, é a união da ciência, da tecnologia e da arte que vem dar o nome de nanoarte. Isso aqui nada mais é do que, sabe, quando você olha amanhã, então, na sua casa que você vê aquelas poeirinhas brancas voando, assim, não tem? Então, quando você bate o seu travesseiro, a sua rede, você sacode assim na direção do sol e tem aqueles pozinhos voando assim, bem pequenininho, que você vê assim, pois é, são eles. Só que, através da nanotecnologia, eles aumentaram aquilo algumas milhares de vezes, né? A partir daí, desse microscópio que é potente, eles vão fotografar, uso mais um recurso da arte que é a fotografia, esse é transferido para um computador, aonde há a questão da arte. Então, eles vão fazer o colorido que causa isso aqui. Alguns artistas, alguns estudiosos, não consideram a nanoarte? Dizem que não, eu considero. Então, eles trabalham com a tecnologia, a arte e a ciência. E tem várias imagens, vocês podem pesquisar aí, gente. Então, qual é o conceito da nanoarte? Vamos ver? Então, nanoarte, imagens geradas a partir da nanociência e a nanotecnologia, vem sendo trabalhada criadas ultimamente com fins estéticos. O resultado impressiona e encanta, mas nem todos o consideram arte, como eu falei para vocês. Certo? E aí, continuando. A melhor definição de nanoarte é uma obra artística criada a partir de imagens de partículas de matérias em nanoescalas. escalas. E aí, falando sobre a nanoarte, ela, como eu falei para vocês, a imagem, ela não é colorida, ela é transformada a partir de um processo que vai para um computador, aí sim, os artistas pegam aquela imagem que foi captada através da nanotecnologia, que é a união justamente da tecnologia, da ciência e da arte. E faz o colorido que fica essa linda imagem aqui. Vocês imaginaram que aquele pozinho que fica flutuando pela manhã que vocês veem quando bate o lençol ou a rede, ou então o travesseiro e aquele pozinho fica subindo? Pois é, foi transformado e colorido através da tecnologia e surgiu essa linda imagem aqui para vocês. Então, isso é chamado de nanoarte. Aí, continuando o nosso conceito de nanoarte, vamos lá? De acordo com o professor doutor do Departamento de Química da UFS, El Solongo, as imagens que dão origem ao trabalho artístico são as de matérias em nanoescalo, escalas, ou seja, com dimensão um milhão de vezes menores que um milímetro. Vocês já imaginaram uma imagem menor que um milímetro? E é o que? Há todo esse microscópio, que ele é eletrônico, e ele aumenta essa imagem em escala de milhões. E aí, o que vai acontecer? É captada a imagem através desse microscópio eletrônico, é passado para um computador, e aí os artistas vão lá e vão dar cores, vão criar o colorido daquelas partículas que foram aumentadas milhares de vezes. Certo? Aí, continuando o nosso conceito. Inicialmente, as imagens são em preto e branco, e a partir deste material bruto que o artista interfere e cria seu trabalho. Continuando, foi assim no Renascimento, com a ciência da perspectiva. Viram que nós falamos isso na nossa aula sobre a perspectiva? Ontem, no Renascimento, nós falamos sobre a perspectiva, nós demos exemplo, nós trabalhamos justamente essa questão da perspectiva. Então, a ciência, ela nasce ali no Renascimento, ela vem surgir para auxiliar a arte e não foi deixada de lado. Eles pegam como o Renascimento surge a questão da ciência, da matemática, da geometria que nós vimos ontem na nossa aula e aí vem auxiliar também nesse momento a nanoarte. Então, continuando o nosso conceito desse estudo sobre nanotecnologia e nanoarte, vamos lá, continuar? Então, os artistas como os futuristas Humberto e Frantzen representaram em suas obras um universo de forças atômicas, fluxo de energias, campos de forças e transparências que ressonam de maneira curiosa e visionária às descobertas mais avançadas de sua época. Os artistas em diálogo com a ciência e a tecnologia tem sido agentes importantes nesse processo. É nesse sentido que podemos pensar como as nanotecnologias se inserem no contexto das artes. Como isso pode acontecer, não é verdade? Aí, continuando, no caso das nanotecnologias, elas nos oferecem acesso a um universo de interconectividade atômica, regidos por forças, fluxos de energia e coerências ante apenas imaginados e validados por teoremas. Então, isso aí ia muito mais, só era imaginado a partir de teoremas. Tinha uma validação, mas através do quê? Da matemática. Então, era validado. Mas nunca era visualizado. E eles conseguiram captar essas imagens com o auxílio de quê? Da tecnologia. Usando microscópio eletrônico, que ele tem a capacidade de aumentar as imagens milhares de vezes. Então, eles vão pegar pequenas partículas que você nem imagina e vão fotografar, vão aumentar, vão captar a imagem. A partir delas, eles vão captar, como eu falei, e isso vai ser transportado para um computador e aí os artistas vão dar o quê? O colorido. Tá bom? Então, a nanoarte, ela justamente, ela vem trabalhar essa junção da tecnologia, da ciência e da arte. Mais uma vez, une-se. Vocês lembram lá que nós falamos no Renascimento? Certo? O Renascimento antes não existia perspectiva. O Renascimento vai utilizar a ciência para estudar a anatomia humana e entender e responder alguns questionamentos. Tanto é, quando Michelangelo, ele constrói as suas obras, sua escultura, ele fala assim, para lá, para Davi, porque era tão perfeito a anatomia como se fosse um ser humano. humano. Então, a ciência auxiliando mais uma vez a arte lá no Renascimento. A matemática auxiliando os artistas naquele momento do Renascimento que nós falamos ontem na nossa aula. E aí, nós trazemos esse momento também, agora, a tecnologia, a ciência e a arte, mais uma vez, de mãos dadas, criando essas imagens que são da nanotecnologia, da nanoarte, as imagens nano. Então, esse colorido que traz, que vem, é justamente esse colorido, trazer as cores, fazer essa harmonização das cores é feita pelo artista. Como nós falamos, algumas pessoas não consideram arte. Eu considero. Dentro da lógica, dentro dos conceitos que eu li, eu considero sim, porque é mais uma vez a ciência e a arte se abraçando com a tecnologia e trazendo essas sensações de cores, conhecer essas partículas, né, que antes ninguém imaginava como seriam e eles trazem isso para a gente. Então, a tecnologia, mais uma vez, nos auxiliando. E aí, na nossa primeira aula, nós tratamos sobre o dadaísmo, falamos sobre esse dadaísmo, essa quebra dos padrões, algo inesperado e que você pode também ter as suas consequências. Você pode ter um impacto tão grande no que você está fazendo que a sociedade ou então o padrão do que as pessoas estavam acostumadas vão dizer epa, isso aí não é arte, isso aí não pode ser arte. Mas o tempo, somente o tempo vai responder. e o dadaísmo é aceito sim como arte, porque a partir do momento que ele vai fazer uma crítica ao consumismo, ele pega objetos que antes não tinham valor estético e nem artístico, apenas utilitário, ele tira do seu conforto, coloca um outro objeto que é uma roda de bicicleta, como nós vimos ali, o banco e a roda, e cria, coloca como exposição não só as pessoas vão dizer o banco perdeu a sua funcionalidade, não, ele passou a ser uma alegoria, passou a ser um suporte para aquela roda também ser transformada num objeto de arte. Certo? Então, o dadaísmo é isso, é justamente essa quebra desse padrão, como eu dei para vocês também um exemplo da poesia dadaísta, que isso vocês vão ver em literatura, com certeza. Então, aquilo que eu sempre falo, a arte, ela está interligada, ela passeia, ela transita em vários componentes. Por isso que eu digo a arte, ela não é fácil não, a arte é difícil, porque para você entender a arte, você tem que entender um pouco de matemática, você tem que entender de geometria, você tem que entender da economia, você tem que entender de história, porque só assim você vai conseguir entender o que os artistas estavam querendo se expressar naquele momento. O porquê que aconteceu daquela forma, porquê que eles se expressaram daquele jeito. Tá bom? Então, agora nós vamos para um outro momento da nossa aula, que é justamente a nossa dinâmica local e interativa. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.